E para te responder meu objetivamente, eu digo o seguinte, com todos os erros e acertos, se não fosse o governo federal, se não fosse o presidente Bolsonaro, entendeu? E falo aqui com isenção, falo como gestor da capital. Cuiabá estava quebrada, Mato Grosso estava quebrado, o Brasil estava quebrado. Porque o que veio de recursos... Eu até falo que o presidente Bolsonaro, eu não sei quem faz a mídia dele, se vocês estivessem lá, com certeza ele estava carregado dos braços do povo aí, porque ele deu os recursos, ele segurou a onda para que a gente superasse a maior crise sanitária da história, do planeta, da história, e conseguiu arrumar adversários, uma inimizade enorme como se fosse contra, como se fosse exclusivamente um negacionista. As palavras, a comunicação dele não corresponde às ações do governo dele. Só para Cuiabá foram 98 milhões de reais, fora a compensação financeira, que teve a ajuda do Congresso Nacional, de 162 milhões de reais. Para a gente suportar a crise, são 2 mil reais por dia de UTI, só de leitos de UTI. São 135 que eu montei. Onde que eu ia arrumar esse recurso, uma pandemia, tudo de uma hora para outra? E ele parou de pagar, né? É, ele parou de pagar esse ano, inclusive até estive com o Emmanuel Zia amanhã, bom, amanhã não, é dia 19 de fevereiro agora, eu represento o Centro-Oeste Brasileiro ao lado do governador Ibanez, em uma reunião, em uma reunião remota com o ministro da Saúde. E lá eu vou cobrar isso. Então, para que ele não deixe o cavalo da história, o bunde da história, passar, porque em 2020 nós só seguramos estados e municípios todos. O que eu falei de Cuiabá, ele atendeu os 26 estados, o governo federal atendeu os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios brasileiros. Nós só seguramos a onda, só conseguimos suportar a onda da pressão e evitar um trauma e uma perda muito maior de vidas graças ao governo federal, ao governo Bolsonaro.